Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo desde já. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e apoio todos os dias, pessoal. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a nossa análise do mais recente conteúdo, né? A Tumba dos Caídos Parte 2, ou melhor, a conclusão do arco, certo? A Tumba dos Caídos, enfim, vale ou não vale o seu tempo? É isso que a gente vai debater, descobrir no vídeo de hoje, tá? Nós já terminamos todo o conteúdo, aliás, dentro de uma live enorme que nós fizemos aqui no canal, onde nós desafiamos, junto de vocês, a derrotar, conseguir tudo o que a gente precisava para encarar essas atividades cabreiríssimas. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes, ou mesmo assistiram depois o conteúdo gravado. É sempre muito importante. Devo advertir que esse conteúdo, pessoal, tem spoiler do final de Valhalla. Eu vou comentar algumas coisas, então, se você se importa com isso, deixa esse vídeo separadinho e tal para depois, tá bom? Peço sua gentileza de já deixar o like registrado e depois um comentário para ajudar no engajamento do conteúdo, pessoal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita, né, que possa gostar do tema e veja os links na descrição, que vão desde nossas redes sociais a grupos em que você pode participar, onde eu vou lá pessoalmente e aviso todo mundo dos conteúdos que nós soltamos aqui. E você não fica, né, mais preso aos avisos, às notificações do YouTube, tá bom? Nem sempre ele entrega, mas o Liu entrega. Não se esqueça de participar do sorteio de Assassin's Creed Mirage. O canal vai dar três cópias da versão Deluxe e o link do comentário fixado mostra para você todos os detalhes. Bom, a Tumba dos Caídos foi um conteúdo extra, gratuito, dentro de Assassin's Creed Valhalla. Os seus indícios, né, existiam desde o lançamento do jogo e a comunidade se matava para descobrir o que significavam aqueles símbolos no meio do mapa. Quem joga o game desde o início aí ou bem do comecinho lembra, né, de tudo isso aí. A comunidade se movimentou para descobrir o que significavam os símbolos e tal. E no tempo certo aí o Ubisoft disponibilizou a primeira parte desse arco e então a gente acabou descobrindo que eram tumbas, lugares escondidos, ocultos, né? Bem parecidas aí com as tumbas que a gente tinha nos primeiros jogos da franquia. Se foi uma homenagem aos jogos antigos eu não posso afirmar, né? Mas eu me senti outra vez naquelas tumbas de Assassin's Creed 2 quando eu joguei. Realmente foi um conteúdo que eu gostei bastante. Em resumo, Avor descobre próximo do assentamento, né, um lugar marcado com um símbolo desconhecido. Quando ela interage com aquilo, as pedras se revelam aí uma entrada secreta. Entrando nela, a gente vai se deparar com um local bem estranho e nesse lugar a gente vê o que parece ser aí a entrada subterrânea selada de um templo da primeira civilização. Também logo ali, perto do portal da entrada, enfim, né? Nós vemos uma tabuleta enorme, um totem gigante e tal, representando o mapa da Inglaterra com algumas marcações. Três, na verdade. Basicamente, essa tabuleta, esse totem enorme, mostra os pontos onde nós temos que explorar, encontrar tumbas ocultas e coletar dentro delas um orbe específico pra então, sim, voltar pra esse lugar onde nós estamos e abrir a tal entrada selada. Esse é o objetivo da primeira parte da tumba dos caídos, tá? Eu aproveito a ocasião pra ajudar quem ainda não fez essas tumbas, tá? Elas não ficam aparecendo no mapa, elas não são listadas. Você realmente precisa analisar o totem, né? E chegar próximo dos lugares onde você entende que as marcações estão pra subir com a Sunin, dar uma olhada na região e, então, sim, encontrar o lugar exato. Mas eu vou ajudar vocês, beleza? As três primeiras tumbas estão nesses pontos. As três primeiras tumbas estão nesses pontos. No final de cada tumba, a gente é meio que introduzidos a uma substância alucinógena que faz Eivor conversar com algumas entidades, alguns espíritos de pessoas históricas. Elas contam pra gente um pouco da sua vida, tal, e beleza. Nada demais, tá? Mas antes de sair de cada tumba, o que importa é o seguinte, mano. Logo depois que vocês conversam com essas entidades, é importante procurar por este artefato, beleza? Que eu tô mostrando aqui pra vocês, olha aí. Elas são as chaves pra missão final em uma tumba da primeira civilização. Isso lá no final, tá? Quando essa primeira parte foi lançada, muita gente nem pegou o artefato. Eu mesmo não peguei, porque eles meio que ficam bem escondidinhos na saída de cada tumba. Hoje, com a versão atual do jogo, é possível a gente ouvir algumas vozes, alguns sussurros que vão ficando cada vez mais fortes conforme a gente vai se aproximando do artefato. Então tá mais fácil encontrar. Embora algumas pessoas comentaram comigo que mesmo hoje em dia pra elas isso ainda não acontece, pra mim aconteceu e pode ser que em alguma atualização resolva o problema de todo mundo, né? Mas enfim, elas estão lá. Logo depois que você falar com as entidades, não saia das tumbas sem procurar por esses artefatos, beleza? Cada artefato desse que a Eivor pega, inconscientemente ela fala uma palavra na língua antiga dos precursores e ela mesmo estranha isso. Ela não entende, mas nós sabemos, né? Claro que por ter aí a mente de Odin adormecida dentro de si, algumas memórias começam a dar sinal de retorno. E nessa DLC, nesse conteúdo, isso acaba acontecendo cada vez que ela interage com um novo artefato em um momento rápido ali. Enfim, quando você termina as tumbas, tem como recompensa um set completo super legal, tá? Na minha opinião aí, e nada mais acontece até que nessa semana do dia 22 de setembro de 2022, a Ubisoft nos entregou a conclusão desse arco, né? A segunda parte revelando muita coisa bacana dentro da lore da franquia e que a gente vai contar tudo pra vocês aqui. Bom, dessa vez, né? Nessa segunda parte, nessa conclusão, enfim, você chama a gente que quiser, A Ubisoft, ela nos deu mais duas tumbas pra explorar e coletar também mais dois artefatos na Inglaterra. São duas tumbas muito mais trabalhadas, mais complexas e maiores que as três da primeira parte, tá? Em live, nós demoramos, galera, mais que quatro horas pra fazer todo o conteúdo. Vai vendo, elas são cheias de pegadinhas, existem alguns bugs também que vão te fazer voltar o safe, então já fica a dica aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, só olhar como que eu consegui concluir no vídeo, né? Que tá passando aqui no cardzinho e tal, enfim. Como eu fiz agora há pouco, eu vou ajudar vocês também mostrando o ponto exato de cada uma das duas novas tumbas, porque assim como na primeira parte, nessa segunda parte elas não são listadas. E pra você não ficar olhando lá, né? O totem gigante, as marcações, ficar procurando no mapa, enfim, mano, pega aí, tá aí a marcação dos dois lugares. Uma tumba representa água, o elemento água, e a outra tumba, o elemento fogo. Dessa vez nós temos como recompensa duas armas que simbolizam também esses elementos, tá? Elas são bem bonitas e vale a pena buscar de vocês, na moral. Bom, quando você finalizar todas as tumbas e pegar o último artefato, a Eivor vai dizer que a sua intuição tá pedindo pra que ela volte pra caverna que a gente conheceu inicialmente, perto do assentamento. Aqui tem o totem gigante, aqui tem, né, aparentemente aí um portal pra se abrir e tal, aquele lugar. Pausa. Importante citar aqui, pessoal, que esses acontecimentos não acontecem depois do final do game, tá? O conteúdo A Tumba dos Caídos fica disponível pra todos os jogadores gratuitamente logo no início do jogo, né? Logo que você chega na Inglaterra. Então, por isso, todos os acontecimentos aqui, tá? Pra Eivor, ainda são um mistério. Ela não possui a mente de Odin ainda desperta na sua cabeça, né? Coisa que só acontece no final do jogo. E por isso, na Tumba dos Caídos, ela sempre se refere à tecnologia ISO como magia. Ela sempre fica cheia de dúvidas e se dirige aos ISOs como deuses, como espíritos, beleza? Só pra não confundir vocês, né? É importante a gente entender isso pra que ninguém fique confuso pelo motivo do qual, mesmo com a mente de Odin, ela ainda não entende nada. Não, não é nada disso, tá? Aqui, durante esses acontecimentos, ela ainda não tem a mente de Odin desperta. Tudo bem? Tudo claro? Bora lá! Assim que a gente chega de volta, né, ao início, né, àquela tumba principal ali perto do assentamento, o artefato que a gente coleta começa a se manifestar. E, mais uma vez, inconscientemente, as memórias de Odin tomam conta da Eivor por um momento onde ela começa a falar palavras que a gente não compreende na linguagem ISO. Essas palavras ativam uma espécie de painel que, pra nossa surpresa, responde, fala algo pra Eivor. Por sua vez, outra vez, tomada pelas memórias do passado, ela responde ao painel em linguagens estranhas, que servem como que um código de ativação pra abertura do templo ISO situado abaixo deles. Nessa hora, pessoal, nós vemos a entrada para o que nos é apresentado como Estação do Anel do Éden. Isso é bem legal! Talvez você não saiba, mas Anel do Éden já foi um artefato precursor que nós vimos na franquia, pra ser mais exato aí, em Assassin's Creed 3. Em resumo, rapidinho, o Anel do Éden, ele foi um artefato criado como proteção. Ao usar, o portador do anel, ele tinha meio que um escudo pessoal, né? Ele projetava um campo eletromagnético e, com isso, era possível não sofrer nenhum dano. Isso, o anel, o artefato, beleza? Em uma plataforma suspensa no ar, Eivor acaba descendo, né, no centro da estação e é recebida por um holograma, um sistema operacional que gerencia a estação em questão. Ele explica pra Eivor que, atualmente, está usando a aparência de Hasselis. Segundo ele, o ISO, autor da iniciativa Anéis do Éden, o artefato que a gente falou. Pausa pra curiosidade aí. Quando nós terminamos, pessoal, agora lá na frente, quando a gente termina esse conteúdo, nós vemos uma menção a uma pessoa do time de desenvolvimento que faleceu. O seu nome era Russell Liss. Esse holograma tem não só uma versão ISO do nome Russell Liss, como também a aparência dele, tá? Russell era um designer de narrativa que morreu no início desse ano de 2022, 2022, mas trabalhou em muitos jogos da franquia. Então eu achei muito massa da parte da Ubisoft, né, colocar essa homenagem. Então, galera, o rosto desse ISO, o Hasselis, é o rosto do falecido membro da equipe. Eles... Bom, voltando agora. Ele explica pra Eivor que todos estamos pra enfrentar aí uma crise e que ela foi identificada como a pessoa certa pra ajudar a enfrentar o que está por vir. Ele conta que os geradores dessa estação em questão começaram a produzir muita energia, mas que essa energia em massa não tem destino nenhum pra ir. Então, se continuar produzindo dessa forma sem parar, a descarga elétrica que isso vai gerar é algo a nível catastrófico. Basicamente, esse pulso, essa descarga, vai destruir qualquer vida na ilha. Eivor, obviamente, então, mais que rápido, concorda em ajudar e Hasselis explica que a solução do problema está no centro da estação e se propõe a guiá-la em todo o processo. Galera, dali em diante, é puro gameplay, tá? Basicamente, a gente tem que resolver diversos puzzles pra chegar nesse núcleo da estação. E eu já vou adiantando, né, que alguns vão exigir aí bastante paciência do jogador, tá? Conforme nós vamos resolvendo esses puzzles, Eivor vai conversando também com Hasselis e entendemos que a estação em questão não estava pronta. A gente descobre que ela inicialmente foi construída como um sistema defensivo, tá? Assim como o artefato que leva o nome da estação, né, Anel do Éden e tal. Mas, segundo ele, o projeto foi abandonado no meio do processo e ficou como a gente encontra ele ali. Eivor continua questionando o porquê que eles criaram algo que podia destruir uma ilha inteira. Mas Hasselis explica que a ideia era usar essa estação pra evitar uma catástrofe ainda maior que iria destruir muitas regiões. A gente sabe que catástrofe foi essa, né? E eu entendo que, na Terra, a ideia era existir diversas estações como essa a fim de que, assim como o Anel, né, essas estações iriam criar uma barreira protetora por todo o globo ou, no mínimo, cobririam alguns continentes inteiros impedindo que a grande catástrofe tivesse o resultado avassalador que teve, né? Pelo menos um resultado menor, né, pros Isos da época. Cara, na moral, esse conteúdo agregou demais, meu. Em determinado momento ali, até a Valkyria Hildir é citada como sendo uma guardiã-chefe dos Isos, né? E que ficou emputecida com o conselho ISO quando decidiram abandonar esse projeto. Por certo, ela sabia e entendia a importância que essas estações teriam se fossem terminadas, né? No fim, não rolou e a gente sabe o que aconteceu. Bom, pra fechar com chave de ouro, quando a gente chega no núcleo responsável por toda aquela energia, a gente se depara com uma chave. E Hustleys pede pra gente remover essa chave pra desligar, pra cessar a produção de energia excessiva. Acontece, pessoal, que quando eu cheguei lá, e por ser muito curiosão, né, eu dei um zoom pra ver melhor essa tal chave e eu quase caí de costas. Ativos, e eles estão fora da minha alçada. Não, não pode ser. Não, 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 peraí, 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 não pode ser. Será que é o que eu tô pensando, mano? Puta merda, galera, é o que eu tô pensando. Caraca, mano, é a espada do Éden, mano, a espada do Unity. Sim, Calil, a chave do núcleo é a conhecida espada do Éden que a gente vê na franquia desde Unity. Galera, eu surtei grandão. Quem tava na live viu, mano. Bom, depois de fazer aí o último puzzle, a gente tem acesso ao núcleo. E então, né, o Hustlers, ele se materializa pra explicar pra gente que a espada é mais uma ferramenta do que uma arma propriamente dita, né? Ela é uma chave ali pra gerar energia. O seu nome original, galera, é Espada Flamejante. Pelo menos, é o nome que as pessoas passaram a chamar essa espada, essa chave, com o passar dos anos, conforme eles iam criando lendas sobre elas. Uma coisa que ficou meio que implícita ali, meio que jogada no ar ali, né? Mas, ao menos, foi o que eu... Pelo menos, o que eu entendi, e alguns amigos também entenderam, é que durante essa conversa aí, a gente vê um holograma, né? É uma imagem de um humano pré-histórico, um humano antigo, tal, usando essa espada. Olha só, será que eles deixaram meio que subentendido que foi com essa espada que fizeram o fogo pela primeira vez? Notem que o holograma mostra um homem segurando ela e mirando pra um monte de gravetos amontoados, um monte de madeira. Pô, mano, se foi isso, eu gostei demais desse easter egg rapidão que eles jogaram assim, e só quem prestou muita atenção ou reviu, né? Entendeu, cara. Pra mim, isso aqui tá claro. Esse cara tá usando a espada, né? Essa ferramenta pra produzir fogo. Olha aí. Legal pra caramba, né? Bom, Avor pergunta o que ela pode fazer, né? Pra ajudar, tal, ali. E Hustles diz que ela precisa remover mesmo a espada do pedestal. Com isso, ela vai absorver toda a energia da estação pra si. Ou seja, a estação é desativada pra sempre e não vai mais gerar energia em massa sem controle, como estava fazendo. Galera, sacou por que a espada do Éden era tão poderosa? Ela basicamente tinha em si o poder gerado por séculos em uma estação construída pra proteção da raça precursora, velho. Em seu estado inicial, que é quando o Avor, né, pega ela, se aposta dela ali, basicamente nós temos uma arma sem precedentes, irmãos. É muito poderosa. Bom, Avor remove, né, a espada, a chave e tal, e na mesma hora a gente vê ela completamente carregada. E então, toda a estação é desligada. Pouco antes de ser desativado de vez, Hustles diz pra Avor que ela é uma maravilha da engenharia. E pra mim, essa frase foi incrível. basicamente, ele tá dizendo que vocês humanos, seres que nós criamos através da nossa engenharia, da nossa tecnologia, são incríveis. Vocês são uma maravilha da nossa engenharia. Cara, eu adorei isso. Um Izo admirando, né, um ser humano muito bom. Obviamente que depois disso, com a espada flamejante em mãos, foi só alegria, né. Eu nem sei quantas horas eu fiquei procurando o adversário pra descer uns Jetsuga Tensho neles tudo lá. Galera, como conteúdo Assassin's Creed, como conteúdo da franquia Assassin's Creed, galera, essa DLC agrega muito. Ela é nota 10, se não 11. Meu, primeiro, a gente sabe que os Izo tentaram, né, descobrimos que os Izo tentaram criar estações de proteção contra a grande catástrofe que levaram o nome do projeto Anel do Éden. Conhecemos mais um Izo, o que foi, né, responsável pelo projeto em questão. E por falar nisso, vimos pela primeira vez Eivor interagir com um Izo em seus trajes originais, em sua versão original. Poxa, meu, era isso que eu queria. Chega de máscaras mitológicas no jogo, saca? Mesmo que sendo um holograma tal, né, um sistema operacional tal, o Hasselis estava à imagem, né, de um Izo normal. E eu achei isso incrível. Depois nós descobrimos qual a função original da espada do Éden, o motivo pelo qual ela foi criada, descobrimos o seu verdadeiro nome, descobrimos que é possível que esse artefato, que essa espada, que essa chave de poder tenha sido a responsável por revelar aos humanos o fogo. Mano, incrível, incrível, incrível. como gameplay, essa DLC é nota 10 também, porque cada tumba teve um cuidado muito claro em cada cantinho. Elas são maiores, como eu falei, mais complexas, te fazem pensar, te põem à prova e trazem à tona o sentimento de estarmos outra vez em Assassin's Creed 2 resolvendo as tumbas daquela época, meu. Pelo menos, repito, é como eu me senti. Eu acho que quem construiu até esses puzzles fizeram os puzzles de Immortals Fenyx Rising, porque, mano, tem que ir prestando atenção em tudo, mano. Valeu a pena pra mim e, repito, embora elas sejam difíceis, é o charme do negócio, na minha opinião, tá? Dito tudo isso, eu nem preciso perguntar, mas como faz parte do quadro, a tumba dos caídos em Assassin's Creed Valhalla vale ou não vale o seu tempo? Sim, vale cada minuto investido aqui, pessoal. Se você ainda não fez e curte a lore da franquia, é um conteúdo obrigatório, sem contar que as suas recompensas também são altura, né? São muito boas. Galera, essa é a minha opinião, essa é a minha análise, essas são as curiosidades que eu tenho pra falar pra vocês da tumba dos caídos, espero que vocês tenham gostado, se eu deixei passar alguma coisa, se eu esqueci ou falei alguma besteira, podem colocar no comentário sem medo de errar, a gente tá aqui pra aprender junto, eu não sou o dono da verdade, nunca fui, nem você, junto a gente aprende, tá bom? Um beijo no seu coração, sucesso, um ótimo dia, até a próxima, pessoal, valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui, e já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar, depois comenta comigo. um vídeo, tchau! E aí E aí o